Budismo pop rides again, fenômenos, a vida é repleta de fenômenos? Desce a vinheta aí, brother. Aqui estamos, de budismo pop, no terraço, at the roof. Qualquer barulho, qualquer zoeira, estamos meio que ao vivo. Esse negócio de fenômeno é interessante porque toda a coisa que envolve viver é cercada por fenômenos. Os fenômenos, eles são manifestações orgânicas da vida. Uma pedra que cai da ribanceira, um peixe pulando na cachoeira, coisas caindo na sua frente ou voando na sua frente, fenômenos, fenômenos. Passa um inseto por você voando, fenômeno. Ah, caiu uma madeira aqui do lado, fenômeno. Bom, se tudo é fenomenal, qual é o sentido? Bom, primeiro não tem sentido nenhum, mas os fenômenos são mecanismos que operam mediante as instruções das leis do karma. É, assim como você opera a tua vida mediante as instruções dos teus genomas. O karma é mais antigo que os genomas do que a hélice, né, do DNA. Porque o karma, você sabe, ele atravessa multiversos transfinidos. Por outro lado, como é que o karma se manifesta? O karma se manifesta na vida real, onde você se defronta constantemente com o quê? Com os fenômenos. Mas é interessante do ponto de vista do budismo, né? Budismo de Nichiren da Shone, da BSGI, da SGI, pelo qual nós não falamos nem representamos, mas somos quadros. O budismo te mostra os fenômenos na sua verdadeira natureza, no seu verdadeiro aspecto. E qual seria esse aspecto? Todos os fenômenos emanam de uma única lei. Uau! Todos os fenômenos emanam de uma única lei. É uma única lei e infinitos significados. Então os fenômenos, eles vão aparecer para você na medida em que o seu karma se move. E você tem no meio ambiente, a cada instante, todas as condições de atrair do meio ambiente o que ele tem de melhor ou o que ele tem de pior. Então o seu karma, quando se manifesta, vai usar o campo fenomenal. Vai ser aquela garrafa d'água que você vai tirar da geladeira, ela cai no seu pé. Aí você não vai poder dizer que a garrafa d'água ficou agressiva, né? Eu não. Enfim, os fenômenos, eles são provocados sempre pela tua linha kármica. Eles podem ser orgânicos ou inorgânicos. A garrafa cair no seu pé é um fenômeno inorgânico. Mas a sua namorada brigar com você e encher você de mil perguntas e você ficar chateado e vai embora. Também é um fenômeno kármico, né? Só que orgânico, porque há uma diferença entre a sua namorada e uma garrafa de vida. Então o que acontece é que quando você para de deixar os fenômenos que são impermanentes, você para de deixar os fenômenos ditarem o que você tem que fazer, você para de acreditar que os fenômenos podem mudar a sua direção, você começa a entender que é o seguinte, os fenômenos são manifestações da tua existência. E se você comanda a tua existência, você vai comandar os fenômenos. Já que você não pode comandar os fenômenos que se expressam através do pensamento, você vai controlar o centro de emissão do pensamento. Você não pode controlar um milhão de pensamentos por dia. Talvez até mais. Mas se você controlar o centro de emissão, você vai estar comandando a sua vida da única perspectiva possível, no interior de você mesmo, do seu próprio coração. Por isso que o budismo, ao invés de trabalhar cada fenômeno, ele trabalha as causas que levam esse ou aquele fenômeno a acontecer. Algo assim, quando você pega e escreve 2 mais 2 igual a, você ainda não grafou, mas já sabe que é 4. Né não? Então, os fenômenos estão assim, eles vão se dando e à medida que você os identifica, você pode usá-los em seu benefício. Ou caso você não os identifique, você pode ficar cheio de problemas por conta deles. Mas a escolha disso, ela passa pela recitação do Namio Horenge Kyo. Porque se você recita Namio Horenge Kyo, você nunca mais será vítima das circunstâncias. as circunstâncias é que serão a sua vítima. Cuidado com a tristeza, cuidado com a escuridão. A gente se vê. A gente se vê. Legenda Adriana Zanotto